Talvez ele pudesse reproduzir as suas oportunidades em efetividade, ele teria feito um placar mais elástico. Em jogos com essa grandeza, é inevitável momentos que o adversário também domine pela qualidade que tem e pela grandeza. Hoje estava em campo no Fla-Flu os dois últimos campeões da Libertadores, isso é muito. O Fluminense, num grande trabalho do Diniz, num grande trabalho de Paulo Angione e companhia, de fazendo um longo tempo, que vem num momento de confiança altíssimo, conquistando a Libertadores, e nós retomando esse processo de confiança e fazendo um jogo comigo do primeiro tempo, foi impressionante para mim. No segundo tempo, as modificações e as trocas também, por isso, tudo revitaliza. No momento que nós íamos também fazer esses ajustes, a gente tomou gol logo em seguida, para ter um jogador de velocidade e também para dar um frecho um pouquinho maior. Aí foram entrando, nós equilibramos o jogo, nós equilibramos, e terminou nos últimos 15 minutos, não só 15, 20 minutos, ele bem mais equilibrado. Metade do jogo para mais, muito superior. Uma outra parte, 25 minutos, talvez, me balance a cabeça, a minha comissão é isso, superioridade do Fluminense, porém sem uma contundência, sem a possibilidade de finalização maior. Sim, a efetividade deles, precisaram de menos oportunidades para fazer o gol, e a gente não conseguiu transformar as oportunidades que tivemos em ampliar o placar, com um margem maior de gols. Falando para terminar, aí fica a sensação assim, se tivesse invertido o primeiro tempo para o segundo, com todo, ficaria uma sensação de poder ter vencido o jogo pelo desempenho que a equipe teve. Nós ficamos com essa sensação assim, do mais, em função do, não do desempenho, mas do resultado. Professor, boa noite. Bruno Castanha. Essa questão de baixar as linhas em alguns jogos, ela vem pela parte física, ou por uma situação do jogo, em decorrente de o adversário vir para cima, de você ter mais campo para fazer a transição? E se pudesse também mais uma pergunta sobre o Pedro, porque o Pedro sai já com o jogo um a um, também foi uma parte física, foi uma parte da sua leitura, se pudesse falar para a gente em relação a isso, obrigado. Jogos com diversas etapas do jogo, e um jogo com a coordenação de movimentos que tem o Fluminense, para a saída de bola, e na saída de bola ele empurrar a equipe para baixo, não que a equipe quisesse, ela não quer, ela quer jogar num plano parecido com o do Palmeiras, para pegar, para pegar o exemplo. Mas ela, você tem que ver que do outro lado tem qualidade também, senão a gente fica olhando o futebol sob uma ótica só, e aí não dá. Então teve o mérito da equipe adversária, e depois a gente reequilibrou. Nesse reequilibrar, a gente precisava ter um time mais fresco também, eu tenho jogador com a qualidade do Gabi, eu tenho jogador com a qualidade do BH, tem jogadores com a qualidade, eu tenho que estar até para você ter velocidade, porque eles estavam se expondo e tendo a possibilidade também de jogada no espaço. Pedro mais pivô, e tem feito bons jogos, mas você tem a condição também de usar todo o material humano que possa ser possível, no caso da AB, BH, e outros mais. Não como ideia, mas como a situação do jogo. Boa noite, Tite, Léo e José aqui do Coluna do Fla. Nesse um pouco mais de um mês à frente do Flamengo, sete jogos já disputados com essa partida de hoje, você já consegue enxergar, já conseguiu detectar alguma carência do elenco já visando o trabalho de 2024? Eu não penso em 2024, palavra de honra. 2024 só vai surgir, só vai ser planejado a partir da realidade de 2023, senão a gente vai estar sempre procurando. Os jogos, os treinamentos, as situações, no final eu tenho a condição de te dar uma resposta mais coerente, mais justa, com mais discernimento. Agora, nós temos quantos jogos ainda? Seis jogos. Nós estamos a sete, tivemos sete? Cinco jogos. Tem mais cinco, nós tivemos sete, foi o sétimo jogo, então, no final eu te prometo, eu vou ter uma condição melhor. Oi, Tite, oi, César, tudo bem, boa noite, David Scharp, do Antenados na Jogada. Eu queria perguntar para vocês em relação aos laterais, porque no trabalho da seleção brasileira, e eu não falo só na Copa do Mundo, tiveram muitas críticas pela maneira com que vocês usavam os laterais, laterais que vocês chamavam de construtores, e que muita gente encarava como defensivos, que laterais não apoiavam tanto. Vocês começaram com o Ashley e com o Ayrton, e hoje colocaram o Felipe Luiz e o Mateuzinho, que vem bem, já vem jogando bem há um tempo, mas os dois não passaram tanto. E até eu te perguntar por que não a troca do Felipe Luiz no segundo tempo, e o que você pensa realmente do jogo, dos laterais, do apoio dos laterais ao ataque, diferente do que começou nos primeiros jogos. Obrigado. Depende do adversário todo. O nosso trabalho, a estrutura nossa de construção, como você disse, usando os laterais por dentro, depende muito também do adversário, das forças e da vulnerabilidade do adversário. Então, para esse jogo, nós entendíamos que, como tínhamos dois externos, se você coloca um lateral que ultrapassa também, muitas vezes os dois ocuparão o mesmo espaço de campo, em termos de amplitude. Então, por isso, e também, uma das forças do Fluminense, são contra-ataques com jogadores de impacto nesse setor ofensivo, pelas laterais do campo, então, por isso, nós, respeitando o adversário também, nós deixamos a construção mais para os jogadores de meio campo, os laterais serviam, muitas vezes, de apoio, ou, então, quando o externo tinha uma ação interna para dar amplitude. Mas são, assim, no caso, a Ayrton e o Wesley, são jogadores que dispensam comentários em termos da qualidade técnica deles, e são jogadores que iremos utilizar, com certeza, durante esses próximos cinco jogos, até o final da competição. Só um complemento, dá uma olhada, quando tu tiveres, estou falando de boa, na parte da fase ofensiva, tu vai ver quem vai trabalhar dentro do campo adversário, junto com a Rascaeta, tu vai ter um pouquinho mais da sensação do equilíbrio que a equipe dá e que ela sustenta, porque ela dá uma liberdade de gerson criativo maior para que o outro venha por dentro. Então, tu pode fazer alternativas disso, com o segundo meio campista que joga dentro criativo do campo adversário, ela te dá naquilo que é a ideia de ter um ponto de equilíbrio de equipe. Tem cinco substituições para dar ritmo em um jogo acelerado para caramba desses. É inevitável cinco substituições de tu ter todos preparados. É inevitável. O C, se tu tiver para mim, o C, antes eu faço. Se nós tivéssemos feito o primeiro tempo, se nós tivéssemos feito o segundo, se a bola no poste não vai... Se o... O condicional é difícil. Tite aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Marcos Martins, do canal da QSRN. Você citou, Tite, um período de superioridade do Fluminense no jogo. Eu queria que você avaliasse se essa queda do Flamengo tem relação com a parte física, com o aspecto físico da equipe. E também como anda essa questão da preparação física do Flamengo. É óbvio que você assumiu, e junto com o Fábio, há pouquíssimo tempo. Como é que anda essa parte física do Flamengo? Eu gostaria que o Fábio respondesse isso. E eu não gosto de transferir e falar de trabalhos dos outros. Eticamente, não é. O que a gente tem que fazer é ajustar, e sabemos das dificuldades, das adversidades todas, o nosso jeito de imprimir ritmo, como colocou. Eu estou gaguejando para dizer que eu não quero falar disso daí. Pronto. Não quero falar. Não quero ser antiético. Não me sinto bem. Não me sinto bem. Tite, César, boa noite. No primeiro tempo, eu percebi também uma contribuição muito grande da dupla de volantes do Flamengo. Tanto que o gol saiu do pé do Eric Pulgar, no passo para o Arrascaeta, e o Gerson, também tendo uma participação, uma movimentação muito importante, jogando um pouco mais interno, e melhorando substancialmente a saída de bola. E, no segundo tempo, esses dois jogadores têm um comportamento diferente, com a entrada do Thiago Maia, o Eric Pulgar um pouco mais adiantado, o Gerson um pouco mais aberto. Qual foi a maior dificuldade, Tite? Para você conseguir manter o padrão que o Flamengo tinha nesse primeiro tempo, que talvez tenha dado essa impressão tão grande, você que mencionou que ficou impressionado, com o poderio do Flamengo no primeiro tempo, mas que, lamentavelmente, não foi mantido na segunda etapa. E, César, nós temos diversos jogadores hoje no Banco do Flamengo que já foram titulares absolutos, você foi um grande jogador, e como trabalhar essa questão? Porque tem a questão física, tem a questão clínica que atrapalha, mas também tem a confiança. E a impressão que a gente tem é que alguns desses jogadores estão sem confiança. Bom, nós temos um elenco, sim, qualificado, as reposições são à altura. confesso que ainda em processo de conhecimento de alguns atletas do que eles podem, daquilo que a gente viu pela TV ou em jogos e do dia a dia, daquilo que nós podemos extrair deles. porém, eu estou feliz com o que eu tenho visto até aqui. Como o Tite disse, a gente não quer falar de trabalhos anteriores, mas a confiança passa por você produzir, você dentro de campo, não só externar o seu melhor, mas também conseguir ajudar a conseguir um resultado positivo, ter uma participação positiva no jogo. E essa confiança, a gente vê que o Flamengo vem de um ano assim. Você já notou? Sem conseguir. O Flamengo é uma equipe que, pelo histórico todo, já inicia o ano, na grande maioria das vezes, candidato a títulos, concorrendo a títulos, e quando isso não vem, tem um todo aí que a gente acaba absorvendo. Porém, a gente vem trabalhando, a gente vem no dia a dia, interagindo com esses atletas para que eles possam externar o seu melhor, recuperar o seu melhor e nos ajudar. Foi um grande jogo. Às vezes, a gente tem que olhar para um lado, olha para o outro. foi um grande jogo, cara. Jogaço. Foi um jogaço. Joguinho de alto nível. Jogo de alto nível, os dois últimos campeões de Libertadores. A gente ficava, pô, teve o primeiro tempo que atropelou, mas por que teve o segundo? Porque no outro lado tem outro campeão da Libertadores. Jogaço. Jogaço, digno. Talvez só retirar as expulsões. competitividade, qualidade técnica, tirou dois jogadores agressivos de lado e aí tu fizesse uma resposta daquilo. Como é que tu faz construção? Vai sobrepor ponta com o lateral? Vai ocupar o mesmo espaço? Não tem? Um constrói e o outro tem. E nós temos duas flechas do lado. Aí teve, levou vantagem. No segundo tempo, vem, troca um volante para ter uma saída de bola melhor e ganha, e aí ganha espaço, mas aí a gente consegue neutralizar. Pô, não deu, mas faz o gol. Eu acho que o Rossi fez mais uma defesa. Sim. Sabe? Então, jogar, se a gente olhar, claro que nós ficamos no contexto todo, claro que eu estou chateado, claro que eu fico com a sensação de poder ter feito no jogo ter feito mais. Claro que a efetividade conta no jogo. Por exemplo, contra o Palmeiras, a gente teve das três oportunidades, das três primeiras que a gente teve, a gente fez dois. Hoje, no primeiro tempo, a gente fez quatro, cinco reais, bola no pau. Uma defesa que o Gerson ficou na cara, chapou. O gol do Arrascaeta. Teve mais? Teve uma que cruzou a área. Que cruzou a área para dentro e ela fechou do outro lado um pouquinho atrasado para fechar. Então, para jogar, senão a gente fica assim, altíssimo nível. Das duas equipes, um altíssimo nível. Boa noite, Tite. É Erick Viana, do Mundo Rubro Negro. Quando você chegou aqui ao Flamengo, você comentou sobre a possibilidade de Pedro e Gabigol jogando juntos. Você concordou que isso poderia acontecer por conta das características. hoje, depois desses seis, sete jogos sob o seu comando, o Gabigol está no banco de reservas, mas quando ele entra, o Pedro sai. Então, por enquanto, o Gabigol e o Pedro ainda não atuaram juntos por nenhum minuto. Eu queria saber se você ainda mantém essa visão, se você acha que eles ainda podem jogar juntos, porque agora ou se mudou depois que você viu esses dois jogadores nos treinamentos, como é que tem sido? Obrigado. Podem, continuam, só que eu também tenho que olhar a realidade. Cebolinha está jogando muito, Luiz Araújo está jogando muito, BH de velocidade. Então, quando cheguei à continuidade do Pedro, fazendo gols, daqui a pouco baixa alguma situação, mas você tem a oportunidade. O campo está se falando, tem as ideias, pode ser, mas o campo está falando com esses jogadores jogando muito. Professor, últimas duas. Boa noite, eu gostaria de saber do seguinte, você que está há pouco tempo no Flamengo, você consegue imaginar antes mesmo de chegar ao clube que a gente chegaria no fim do campeonato, nessa reta final, com tantos times ainda disputando as primeiras posições? Era um negócio bem distante há um tempo atrás e hoje em dia tem alguns clubes empatados na liderança e o Flamengo conseguiu encurtar também esse espaço. Cara, parabéns pela magnitude da pergunta e a gente olha e olha o contexto todo do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. É impressionante chegar nesse estágio com tantas equipes, com a possibilidade do título e de libertadores, com tantas equipes grandes disputando a fuga, fugindo da degola também. Um campeonato muito difícil, eu estou olhando para vocês e acompanho e talvez ele comprove que começa o campeonato brasileiro e tem dez postulantes ao título. Hoje tem seis, sete postulantes ao título, tendo cinco rodados. É muito difícil. Há um equilíbrio muito grande de forças. Professor, última pergunta aqui. Oi, professor. Boa noite. Professor Tite, boa noite. César Sampaio. Tudo bem? Sou o Rodrigo Multimídia do Libras Esportes, da Rádio Web Total. Eu me comunico com todos os surdos do Brasil, na comunidade dos surdos, torcedores do Flamengo também. Queria parabenizar o senhor, todos os surdos, é a primeira vez que nós estamos fazendo a entrevista para você, inédita, para todos vocês. E, antes, eu faço uma pequena autodescrição também, que eu estou incluindo os cegos, que é da nossa comunidade. Então, eu faço a audiodescrição. Eu sou o Rodrigo Multimídia, sou do Libras Esportes, estou com a camiseta azul, sou careca, barbas grisalhas. Estou entrevistando aqui o professor Tite, técnico do Flamengo, que está com a camisa branca. Ao lado dele, o César Sampaio com o uniforme do Flamengo. No fundo, um backdrop com os patrocinadores. Bom, com a audiodescrição também para os cegos. Então, vou fazer a pergunta em Libras para o senhor. Tite, conforme o nosso colega disse aqui agora, o Campeonato Brasileiro, chega em uma reta final. Você, como um professor técnico e líder vitorioso, o que acontece com os times na reta final? E tem uns seis, sete que você falou que podem ser campeão brasileiro. É o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, o equilíbrio físico, que na reta final chega na frente e o time pode ser campeão. Quais desses equilíbrios o time tem que ter para ser campeão? Eu vou responder uma parte. Aqui quem está falando é o Tite, cabelo branco. Uma vez ele tinha um cabelo preto, está perdendo, está ficando mais fininho o cabelo dele também. que tem muito orgulho e que sabe que está técnico de uma grande, de uma extraordinária equipe e que tem um respeito pelo seu torcedor muito grande. O campeonato, ele te remete e aí eu vou, não é um clichê, mas é uma convicção minha. Ideias por vezes se modificam, mas nesse aspecto final é o mental, é o físico, me parece, Fabinho me corrige, Bruno, são quantos a projeção de quantos jogos, setenta e quantos jogos do Flamengo no ano? Setenta e sete jogos. Então, há o físico, ele é o mental, ele é o tático e ele é o técnico individual. E essa junção de fatores é que determina um desempenho, excelência, superioridade, jogar bem, isso tudo interfere. É isso, gente, muito obrigado. Obrigado.